Tá aí eu me batendo aí, bem cedinho aí, 6h40 da manhã Até agora aí tá montado aí, né? Os bicos, vamos dar uma partida nele Lembrando que vai apanhar um pouquinho aí, vai virar um motor umas vezes aí pra pegar Porque isso aqui até encher os canos de óleo diesel aqui Demora, né? Um pouquinho aí, porque é a bomba injetora que abre os bicos Então vamos lá dar uma partida lá Vou até dar uma pausa Então vamos aí, e a bateria tem que tá boa também, viu? Pra dar, pra aguentar, ó Aí ó, tá vendo? Abaixa a linha Ó, já vazou aqui, ó Ó, já vazou aqui